O programa é agora José, exibido todos os domingos, das 18h às 20h, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da OSCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação, produção e apresentação com Márcio Camargo e Ivan Cláudio Guedes. Boa noite, mais uma vez no ar, programa É Agora José, hoje dia 11 de março de 2012. Já está chegando o final do ano. É, ainda bem que é do ano, né, e não do mundo. Mas isso o Marcelo, que acabou de apresentar o programa Otcéria, já deixou bem claro que não vai acontecer. E não vai acontecer. Então, por favor, nada de fazer contas, né, pensando no... Quem está fazendo dívida aí, pensando que o mundo vai acabar, esquece, porque vai ter que pagar sim, mano. Para com isso. E é isso aí, como o Omar já disse, hoje é domingo, 11 de março, estamos direto dos nossos estúdios em Guarulhos, apresentando o programa É Agora José, com o Márcio Camargo e Ivan Cláudio Guedes. E hoje, com a participação especial dos nossos amigos, Ederaldo Batista, ele que é secretário de administração adjunto da APUESP, né, e é formado em História, professor de História também. E o Josimar Miranda, que é conselheiro estadual da APUESP, de Itacoaquecetuba, e é professor de Geografia. Então, quer dizer, hoje o Omar é minoria, porque ele é professor de Química, como vocês sabem, eu sou professor de Geografia, e hoje o Omar vai ficar só apertando um botãozinho ali. Hoje eu não falo nada. Me botaram na geladeira, falaram, você fica quieto, porque senão não tem programa hoje. Pois é. Tá bom. Bom, e como foi divulgado essa semana, ao longo da semana, nós divulgamos aí pelo Facebook, pelo Twitter, pela própria emissora, a Cultura Online, né, agradecer aí a Cultura Online e a Rádio Internacional Lusófona, que transmite o nosso programa para os países de língua portuguesa. Então, nós já começamos com uma audiência bem elevada, a gente agradece, até pelo assunto de hoje, né, nós temos... É, hoje é interessantíssimo, o assunto que está em pauta aí em todas as mídias, né. Semana inteira, ou deveria estar mais, né. Pelo menos deveria estar mais, eu acredito que sim. Bom, começamos bem com 39.485. Muito obrigado pela preferência, pela audiência, o povo aí que está escutando a gente, né. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica... Lei do Piso, né, que durante muito tempo foi objeto de briga e de cobrança, né, Para que nós tivéssemos um salário, pelo menos um pouco mais decente. Menos pior. Um salário menos pior. Não só o salário, como daqui a pouco a gente vai fazer a leitura da legislação, e não só o salário, mas também... Dignidade. Um terço, né, um terço, que a gente briga tanto... Ah, famoso um terço, né. É, o famoso um terço, para que a gente possa ter um pouco de tempo para corrigir os nossos trabalhos, preparar uma aula mais decente, né, e isso não vem sendo cumprido. Não está sendo cumprido. Daí, então, a necessidade de chamar, através da CNT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, uma greve nacional, para falar assim, olha, né, e aí? Como é que fica? Mas você viu que durante a semana alguns estados, ou pelo menos um ou dois, né, aderiram já, né, já, opa... Ah, claro. Aliás, eu estou me contendo aqui para já não começar a falar mal de Guarulhos, mas eu não aguento... Lembra da polêmica que nós noticiamos aqui sobre a merenda? A famosa merenda, né? Que estava proibido comer merenda na escola? O professor era proibido de comer merenda. O que aconteceu essa semana? Na semana seguinte ele liberou. Lembra? Até falou, opa, conseguiu... É, e o que aconteceu essa semana? O que aconteceu essa semana? Saiu uma resolução da Prefeitura de Guarulhos, diário oficial, assinada pelo senhor secretário... Moacir, professor Moacir. Que é professor de história e que é candidato nessas eleições. Com certeza. E aí, não se sabe por que, de repente, ele resolveu desengavetar isso e colocou lá que agora os professores podem comer a merenda pedagógica. Esse ano tudo pode acontecer. Não, esse ano está uma maravilha. E é agora que nós vamos pegar no pé. É agora. Pois é. Bom, por falar em pegar no pé, vamos começar então? Vamos lá. Manda bala aí porque eu não estou vendo nada aqui. É, hoje você está sem tela, né? Hoje eu estou sem tela aqui. Hoje está sem tela. E, aliás, hoje nós estamos gravando... Hoje vamos ao ar pelo YouTube. Assim que acabar o programa, o Omar vai fazer a gentileza... Seis meses depois a gente consegue editar isso aí. O Omar vai fazer a gentileza de editar o programa, porque eu estou sem o meu computador para editar. E aí ele vai postar no YouTube para que vocês possam rever as discussões que a gente vai tratar aqui hoje. Muito bem. Vamos lá. Qual a primeira do dia? Vai começar com o Samitiba. O famoso. Então, como é de costume, nós sempre temos um texto bem breve, uma discussão, que traga uma reflexão pedagógica para a nossa formação. E o texto do Samitiba dessa semana se chama Alunos de Alta Performance. Que ele é? Não. Ele deu um jeito. Alunos de Alta Performance. É um conceito criado por mim. E Samitiba, né? Não por mim, o Omar. Claro. O Omar não cria nada. Já criei meu filho, só isso. Não é nada. Que se baseia em... 1. Ser ético. 2. Fazer o melhor possível. 3. Pensar o melhor possível. E 4. Comparar seus resultados com os dos outros. O primeiro ponto. Ser ético. O ser humano tem o poder da decisão da maioria dos seus atos. E é ético quando o caminho escolhido é o certo e do bem. E não ético quando é incorreto e do mal. A criança desenvolve este poder a partir da educação que recebe dos pais ou dos substitutos dos pais. Dá para rolar essa tela, por favor? Estou enxergando. O que mandou eu ler? Fazer o melhor possível não pode ser confundido com fazer o que está acostumado, pois ninguém sente falta do que não conhece. É não fazer desperdícios de pessoas, tempo e material. Pensar o melhor possível para seres racionais como o ser humano. A riqueza está na educação, na qualidade e na quantidade dos pensamentos construídos pela educação. Comparar o seu resultado com o dos outros é o caminho percorrido. E o resultado obtido que mede o efeito das ações. O conceito melhor é uma qualificação entre outras ações semelhantes. Esta medida somente existe quando se compara os resultados obtidos pelos outros. Assim, um aluno, para chegar a alta performance, tem que receber as melhores aulas e orientações educacionais e desenvolver dentro de si os seus valores. Hoje, sabemos que a educação de uma criança depende do que ela recebe dos seus pais em casas e das aulas que recebe na escola. A primeira tem a finalidade de educação familiar. E a segunda, a socialização comunitária ou educação formal. Os pais não substituem a escola, nem o inverso é verdadeiro. Ou seja, a escola substitui os pais. A criança depende dos dois, pais e professores. Nunca se falou tanto na parceria pais-educadores, na educação dos alunos. As pesquisas batem em todos os países. Quando os pais acompanham os estudos dos filhos, estes melhoram muito o seu rendimento escolar. Há décadas que luto por uma educação melhor, pois a política educacional brasileira não cumpriu a sua parte educativa nas escolas. Um exemplo mais gritante, aliás, um exemplo dos mais gritantes, foi o da aprovação sistemática, sem o mínimo de meritocracia. Recebiam-se diplomas por presença física e não por competência. E assim, saíram milhões de analfabetos funcionais. Suas consequências imediatas foram falta de preparo de uma geração por ter baixa performance, desrespeito aos professores, escola e educação. Não há parâmetros fáceis de serem utilizados para se medir a educação familiar, como há na escolar. A escola é uma organização que tem uma programação e hierarquização, medida de resultados, critérios de avaliações, etc. Os professores podem receber preparos especializados em atendimentos a pais. Os pais têm que aprender a serem educadores familiares. Nada mais justo do que os que sabem mais e estão mais organizados, que ensinem aos perdidos e atônitos pais quando o filho não quer estudar. Vários pontos têm que ser abordados na parceria Pais-Educadores para a Educação de uma Criança. A aplicação da meritocracia na escola e em casa. Quando o pai diz vinho, a escola diz água, a criança desanda, né? Licença literária aí do desanda, né gente? Porque ele escreve com I, desanda. E na verdade se escreve como desanda. O princípio de coerência constante e consequência tem que ser seguido por todos. Estudar é uma obrigação onde não cabem acordos nem negociações. Lição de casa é uma obrigação diária que tem que ser verificada, se necessário, cobrada pelos pais diariamente. Os pais devem acabar com a decoreba de véspera das provas, né? Pois isso não é aprendizado consistente. A eficácia tem que ser estimulada, ensinada e cobrada, sem desperdício de pessoas, tempos e material. Os pais e professores são parceiros na educação e não inimigos. Mas está meio complicado essa parte. Está complicado. Parceria significa ajuda mútua e inimigos destruição mútua. Mais dicas sobre esta parceria encontra-se, vocês poderão encontrar, então, no livro de Sami Tiba, que é Pais e Educadores de Alta Performance, né? Lançado pela entrega Integrare Editora em 2011. Esse texto de Sami Tiba vem bem a calhar, né? Porque a gente tem batido sistematicamente, ou debatido, né? Nós temos nos debatido aqui sobre a aprovação sistemática, né? Lembra no final do ano que nós fizemos aquele programa sobre aprovação, né? O programa só sobre aprovação. Esse daí está no YouTube, não é? Fizemos o conselho final, né, do programa, né? E realmente, o que ele fala tem tudo a ver. A realização é essa, o caminho da realização para o aluno, para os pais, né? O problema que a gente vê, no dia a dia, da escola, é que os pais, eles agem como inimigos. E não deveria ser. Da escola. Ou da educação. E não deveria ser. Por quê? O aluno faz lá uma arte qualquer. O pai é chamado, a mãe é chamada, ainda acha, vem à escola, ainda acha, grita, xinga, esperneia, acha que o filho tem razão. Caso esse, recente, da professora, que a secretaria, inclusive, abriu sindicância, porque a professora impediu alunas de entrar, de entrarem, porque estavam com roupas inadequadas. Sabe aquelas roupinhas, aquelas blusinhas, né, degotadas, né, tops, etc, barriguinha de fora, né? Essas coisas aí. Aí, entraram, né, questionando, e a diretora está sofrendo uma sindicância por parte da secretaria de educação, que eu acho que deveria ter coisa mais importante para fazer, porque isso deve estar dentro do regimento escolar, e os pais não atentaram para isso, porque a diretora não ia ser tão burra de fazer uma coisa dessa e não ter respaldo. Se fez, coitada, paciência, mas eu acho que não, né? E, recentemente, também tivemos um caso parecido na escola que eu estou, né? Mas só que lá está no regimento, e a diretora chama todo mundo para dentro da sala dela e lê o regimento. Fala, tá aqui, ó filhinha, tá aqui, papai, tá aqui, mamãe. Quando a gente fala sobre o regimento, quantos professores não têm acesso ao regimento da sua própria escola? Quantas escolas não têm regimento? Aí, eu não sei dizer, mas é improvável. Tem muitas escolas que já não têm regimento, e aí sabe o que o camarada faz? Ele digita no Google, regimento escolar, sabe igual, infelizmente, Contro C, Contro V? A gente escreveu isso no artigo do mês passado. Contro C, Contro V. Nosso artigo do mês passado fala sobre isso, planejamento. Que quantas vezes o camarada entra no Google, digita lá planejamento, pega só, muda o ano, muda o nome e entrega. E está tudo feito. Amigo, com o regimento acontece a mesma coisa. E o supervisor não acompanha isso. Bom, na minha escola passaram-se algumas direções, e já faz mais de três anos que o regimento já havia sido escrito, tinha que ter sido atualizado e não foi. Foi agora, recentemente, com essa direção. Mas nós temos problemas e problemas. problemas, né, dentro da educação. Não é tão simples. Pessoal que trabalha, tem muita gente que trabalha e trabalha bem, mas tem muita gente que, ó amigo, faz corpo mole mesmo, viu? Bom, vamos começar então? Vamos lá. O assunto de hoje é a lei do piso. Nós estamos aqui com o Ederaldo Batista, que eu já apresentei. Ele é secretário de administração adjunto da POS, professor de história. Então, boa noite, né? Já está escurecendo? Boa noite. Boa noite, Ederaldo. Se você quiser se apresentar, fazer uma apresentação inicial, até para os nossos ouvintes já ouvir a tua voz. E aí, em seguida, eu passo a palavra... Nossa, passa a palavra. É bom, né? É rei. Ah, beleza. A Assembleia Legislativa. Eu passo a palavra ao nobre colega Jocimar Miranda, que é conselheiro estadual da POS de Itacoaquecetuba, professor de geografia, gente boa, já falei. E, então, eu vou dar o prosseguimento, fazendo a leitura da legislação, para a gente discutir em cima dela. Bom, Ederaldo, boa palavra. Boa noite. Boa noite, Omar. Boa noite, Guedes. Boa noite aos ouvintes da cultura online. Boa noite, José... José... José Mar. É... Prazer estar atendendo ao convite de vocês e poder participar desse debate aqui. O tema é, por demais, pertinente e está no top da pauta educacional. É. Está lá em cima. Nós temos, essa semana, quarta, quinta e sexta-feira, a convocação de uma greve nacional da educação em defesa da lei do piso, que a gente, ao longo do programa, vamos poder debater. E a gente vai tentar contribuir nesse debate aí. Bom, oportunamente, queria dar umas opiniões aí sobre o texto lido. O texto emitivo? É, o texto emitivo. E agora, me chamou a atenção, o autor, ele entra num debate que é muito caro para a educação, que é essa relação professor-aluno e pais. Esse triângulo, se conseguíssemos ajustar ele, ia ser um passo qualitativo, que não conseguiríamos mensurar aqui e agora. Isso é, por demais, fundamental, acertar isso. Mas ele é envolto de N elementos implicando. O que essas variáveis acabam, ora puxando para um lado, ora para outro. Outro dos dois programas, conceitos com a autor usa, que para mim eu considero meio polêmico, que é o conceito de alta performance. Que provavelmente ele traz do esporte, que é esporte de alto rendimento, e ele traz isso para a educação. Como você pega um atleta e tenta levar ele ao máximo do seu rendimento. Essa é a ideia, pegar um aluno e levar ele ao máximo de rendimento. Na educação pública, como um todo, isso acho que não cabe. Não cabe. Então, e o outro conceito é a questão da meritocracia. Certo. A meritocracia também é uma coisa que a POS, inclusive, tem feito, está na nossa pauta derrubada do critério meritocrático para avaliação de professores, para aplicação de reajuste salarial. Não é o caminho que vai possibilitar o aumento da qualidade na educação pública. O governo federal está com critérios meritocráticos, o governo estadual já implementou, e está criando uma fissura dentro do conjunto do professorado, que só vai aumentar o distanciamento entre os próprios professores e o distanciamento dos alunos do ponto de vista da qualidade. Só para exemplificar, se permitir, hoje você tem um professor, você pode encontrar dois professores que dão aula na quinta A, de manhã, pela manhã, quer dizer, o mesmo aluno, a mesma sala, a mesma escola, tudo igualzinho. E com um salário diferente por uma avaliação meritocrática. Não se avalia o conjunto da escola, e por o critério de isonomia salarial constitucional, quem faz a mesma função e ganha a mesma coisa. Então, para nós, esse critério meritocrático, que está sendo aplicado aqui em São Paulo, em outros estados, até em via dele, é um problema para a educação e para o conjunto dos profissionais. Então, não ajuda. Mas, enfim, estamos começando aí, é polêmico, a educação tem... Não, eu acho que é polêmico. A meritocracia do professor, ela é polêmica. Não resta a menor dúvida. Mas, também temos que entender que é necessário ter um mecanismo para que aconteça essa evolução. Hoje, nós temos a evolução acadêmica e a não acadêmica. E agora, nós temos a prova também, que já foi feita. E a cada três anos, com interstício de três anos, o professor pode repetir a prova e ganhar mais um degrauzinho na qualificação. Mas, de alguma forma, tem que ter alguma forma de diferenciar um professor do outro. É difícil para o Estado? Eu acho que é. É difícil para o professor também? Também acho que é. Eu acho que se o Estado quisesse realmente valorizar o professor que estuda, ele não teria essa evolução de brincadeira, que só eles chamam de evolução, que você pode dar a entrada na evolução não acadêmica, porra. De quatro em quatro anos. Quer dizer, eu faço um cursinho de 60 horas online, bem meia boca, e agrego lá. Ou então eu faço uma pós-graduação dessas, muitas que existem por aí, em seis meses, e fico três anos e meio sem estudar. Por quê? Porque se eu estudar, para o Estado não vai adiantar porcaria nenhuma, porque eu preciso esperar lá um interstício de quatro anos, para pedir uma evolução, que demora mais quatro anos para sair, desculpa, demora mais um baita tempo para sair, e a evolução acadêmica é mestrado e doutorado, acabou. Pois isso não tem mais nada. E você recebe só 5% e uma vez só, ou recebe no mestrado ou recebe no doutorado. E é uma briga que eu estou tendo. Eu tive a evolução acadêmica pelo mestrado, e aí eu não posso pedir a minha evolução não acadêmica, porque eu tenho que esperar quatro anos. Porra, eu já fiz pós-graduação, já fiz mais um monte de curso, escrevi um monte de artigo, tem um monte de coisa publicada por aí. Para o Estado, meu amigo, azar. É complicado. Então, agora, o que o governo não pega a sério para fazer, que era um plano de carreira decente para o magistério. Que até hoje não existe, né? Que nem dentro desse plano de carreira resolveria esse problema da evolução. E você não precisa... Aí você poderia até criar algum... Mecanismo, né, para medir isso, né? É, mas que não seja prova que nós mesmos entendemos que uma simples prova... Não quer dizer nada. Não, que não exa... Não, haja visto o que? Haja visto o que? Os próprios alunos não são submetidos a esse critério, né? Mas nós somos. É. Isso aí que é exigir. Se você pegar um vereador, um deputado, um senador, eles fazem alguma provinha para aumentar o salário deles? Exigia desse... Nada, eles vão lá e está aumentado. Pronto. Um desses programas humorísticos aí perguntaram a sigla do partido dele, do deputado, ele não sabia a sigla do partido dele. Brincadeira, né? É, brincadeira. Brincadeira. Mas vamos lá. Lei do piso salarial. Vamos falar alguma coisa sobre ela. Exatamente. O Josimar, que é da POS de Itacoa, né Josimar? Isso mesmo, Omar. Então, um abraço para vocês, um abraço pessoal lá de Itacoa também, né? Mas, fala lá, o que você acha dessa confusão toda que nós estamos fazendo aqui? Bom, boa noite a todos, os ouvintes, Omar, Ivan, Ederaldo. Obrigado pelo convite. Bom, a lei do piso é algo pertinente para a jornada do professor, a qualidade da aula do professor. Eu só queria pegar um outro ponto lá, voltando no artigo lá do Isamitiba, que me fez uma breve recordação ao Paulo Freire, lá na sua Pedagogia da Autonomia. Com certeza. E o Paulo Freire, ele faz um link da questão da mudança da participação da família no processo de ensino-aprendizagem. E pegando nesse mesmo tópico, hoje começou a ser divulgado pela mídia, a questão da participação do pai nas reuniões. Esse é um outro detalhe de uma lei que está aí, né? Hoje, está começando a ser divulgado pelos nossos legisladores, né? A questão de um abono. De uma pauta, né? Para ele poder participar. Para ele poder participar. A gente vai falar, né? Então, isso daí, acho que vai ser uma discussão bastante interessante. Bom, mas aqui no nosso estado, nós sabemos que é importante a questão da melhora da qualidade da aula do professor, independente do seu status, né? Já que, eu até comento com alguns colegas, que o governo conseguiu implantar a política de castas da Índia aqui no Brasil. Mas é verdade. O professor, que ele está numa, entre aspas, casta superior, ele não se intervém nas castas inferiores. Exato. E isso daí empobrece o nosso debate, a nossa discussão. E se você levar a sério também, né? Com o SARESP e o IDESP e tudo mais, você vê que isso que você está falando de casta é pertinente, né? Porque você tem escolas com índice lá em cima, escolas com índice lá embaixo, né? E aquele buraco entre elas, né? Então, determinando essa escola é boa, aquela não é boa, né? Então, mais uma vez, elitizando algumas, né? E já amaldiçoando outras, né? É a famosa meritocracia do lugar nenhum. Bom, mas então, eu acredito que essa semana nós temos que construir um grande debate entre os colegas, mostrar que o professor tem que ser politizado, ele tem que voltar aquela ideia lá da década de 70, década de 80, e tentar mostrar que o professor, ele tem que ter voz, tem que ter participação. Porque na atual conjuntura que nós estamos, nós estamos sendo massacrados e estamos sendo passivos ao processo. Pegando aí a fala do nosso excelentíssimo governador, a lei, ela tem que ser cumprida, ela não tem que ser discutida. Então, nessa semana, a nível nacional, eu acho que o professorado paulista e o professorado a nível nacional tem que começar a discutir esse assunto. Nos seus TPCs, né? Antigo HTPC, nos seus horários aí de COF, enfim. É uma questão pertinente que deve ser debatida e construída aí com riqueza. Certo, muito bem. Ederaldo, fala. Só pra concordar aí com o Jocimar, e acrescentar o seguinte. Foi política do governo do PSDB ao longo desses vários anos à frente do governo do Estado, essa política de dividir o professorado. Começa lá com provas que tenta efetivamente separar o PEB 1 do PEB 2. Ele falou que ia reformular as escolas e redesenhar de acordo com a faixa etária. Então, ele estava separando de primeira a quarta dos outros níveis de ensino. Pois bem, o que ele fez? Pegou de primeira a quarta e municipalizou. Separou mesmo. Separou mesmo, porque ele acabou com os PEB 1 do Estado. Hoje tem reminiscências aí. Tem alguns anos. Minha esposa é PEB 1. É uma luta todo ano. Será que tem aula? Será que não tem aula? Será que tem aula? A cidade de Guarulhos... E a escolinha do município do lado, assim, concorrendo diretamente. Aliás, uma concorrência desleal, né? Porque lá se dá uniforme, mala, livro, etc, etc. Até meia, né? Pra molecada eles dão. E aí, o que aconteceu? A prefeitura foi pegar esses alunos e acabou não atendendo a demanda que lhe cabia. Que era creche e a pré-escola. Quer dizer, tá atendendo hoje creche, pré-escola e ensino fundamental nível 1 também. Tudo precariamente. São 3, 4 horas e já troca a turma. E, por exemplo, o Estado na quinta série. Em que estado? Né? E você tem que alfabetizar o malandrinho tudo de novo. Tudo de novo. Porque tem que começar todo o processo de mal ler, mal escreve, né? Porque fica pouquíssimo tempo na escola. Bom, depois de dividir, ele dividiu efetivos e não efetivos. Dividiu os efetivos. E é essa agora que ele dividiu os OFAs em várias categorias. L-O-M-N-O-P-Q-R-S, não vai ter letra do alfabeto daqui a pouco, né? Ah, dividi. Então, esse processo de divisão tem um papel que é ele atacar uma faixa do professorado e os outros olharem e falarem o seguinte, não é comigo. Se ele ataca o PEB-1, o PEB-2 olha e fala assim, não é comigo. Se ele ataca o OFA, o efetivo olha e não é comigo. Aí, mas só com quase 100 mil OFAs, e ainda ele pegou e dividiu para atacar. Criando esse monte de categorias aí. Precarizando. A categoria O é um absurdo. Existe isso. Porque não existe profissão desses termos. Difícil, né? Uma profissão que você faz um contrato de um ano e você está obrigado por lei depois ficar sem trabalhar. Ficar sem trabalhar, ficar de quarentena. Ficar de quarentena, isso é um absurdo. Agora é realmente uma quarentena, que não era, era uma duzentena, né? Que o absurdo era maior? Era maior ainda. Era maior ainda. Aí, na verdade, se trata de uma férias de, entre aspas, de 40 dias não emunerada. Eu fico pensando, o que é que os nossos burocratas de plantão, né? Ficam imaginando, de onde sai tanta merda? Deve ter muita cabeça cheia lá dentro, né? Porque não é possível fazer um negócio desse, uma categoria, que dá o sangue, muitas vezes um OFA trabalha. Eu já fui OFA no começo de carreira, agora sou efetivo, mas fui OFA durante boa parte, né? E assim como colegas meus também, OFAs, e olha, não é dizer não, tem, que tem aquele que não faz nada, tem. Você entra na sala de aula e não faz diferença. Não faz diferença, o aluno não sabe, não. Então, e a política de reajuste salarial baseada na meritocracia é novamente criar uma divisão. Uma divisão e uma... Mas você sabe que isso é uma estratégia de guerra, dividir para conquistar. Ah, e não é nova não, hein? E não é nova, é só ela, né? Vamos lá, Guedes, nossa lei do piso. Bom, para a gente poder começar então agora, eu vou pedir a licença e vou fazer a leitura na íntegra, para que não sobre nenhuma dúvida, para que a gente possa discutir todos os pontos da lei 11.738, de 16 de julho de 2008. A famosa lei do piso. Lei do piso salarial. Bom, o artigo primeiro diz o seguinte. Esta lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Ele não separa em PEB 1 e PEB 2? Não, professor. Professor. Já é um bom, mas já é um avanço, né? É um começo. Artigo segundo. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será de R$ 950,00 mensais para a formação em nível médio na modalidade normal prevista na LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação. A gente vai chegar no reajuste. Bom, parágrafo primeiro. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados e o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica em suas diversas etapas e modalidades com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Parágrafo terceiro. Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no capte deste artigo. Quarto. Na composição de jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Quinto. As disposições relativas ao piso salarial que trata esta lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, alcançadas pelo artigo 7º da Emenda Constitucional... Ah, tá, essa parte não. Artigo 3º. O valor de que trata o artigo 2º desta lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008. Nós estamos em 2012. E sua integralização como vencimento inicial das carreiras dos profissionais da Educação Básica Pública pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observando-se o seguinte. O primeiro foi vetado. Então, segundo, a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimos de 2 terços da diferença entre o valor de 950, referido no artigo 2º desta lei, atualizado na forma do artigo 5º desta lei e o vencimento inicial da carreira vigente. Três. A integralização do valor que trata o artigo 2º desta lei, atuando na forma do artigo 5º desta lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com acréscimo da diferença remanescente. Parágrafo 1º. A integralização de que trata o capte deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados e Distrito Federal e Municípios. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação dos dispostos neste artigo resultem em valor inferior ao que trata o artigo 2º desta lei, sendo resguardadas vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta lei. Artigo 4º. A União deverá complementar na forma e no limite do disposto no inciso 4 do capte do artigo 60, do ato das disposições constitucionais transitórias, em regulamento, a integralização de que trata o artigo 3º desta lei, nos casos em que o ente federativo, a partir das considerações dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tem a disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Isso daqui a gente vai discutir daqui a pouco, isso daqui é importante. Primeiro, o ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada acompanhada de planilha de custos, comprovando a necessidade da complementação de que trata o capte deste artigo. Segundo, a União será responsável por cooperar tecnicamente como o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso na forma de assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação dos seus recursos. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o capte deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental, definido nacionalmente pela Lei nº 11.494, de 20 de julho de 2007, que é a Lei do Fundeb. E aí que o bicho pegou. A União, os Estados, Distritos, Federais e Municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. Esta lei entrou em vigor na data de sua publicação. 2008. Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro... Tarso Genro, era ele, o próprio que agora está indo contra. Sem vergonha. Nelson Machado, Fernando Haddad, Paulo Bernardo Silva, José Múcio Monteiro Filho e José Antônio Dias Toffoli, publicado no Diário Social da Outra. Agora eu te pergunto. Exatamente. Te pergunto para você. Te pergunto para você. Pergunta para eles que são da POS. Desde 2008. Desde 2008 isso está rolando. Né? Ninguém, seja Estado ou a POS, que deveria ser a representante dos professores, ninguém tomou providências para que isso acontecesse. Agora, né? Depois do leite derramado, é que nós estamos correndo atrás. É brincadeira, né? Vocês estão brincando com nós, né? Estão mangando Deus. Você vê, Omar, qual é a situação, né? A gente acaba de ler a lei e perceber que o ministro da educação... Não, o próprio governo não fez. Ele fez uma lei, né? Para não cumprir. Para nem ele cumprir. Nem ele cumprir. Para nem o próprio cumprir. Aí quem assina, Tarso Genro, ministro da educação, hoje governador do Rio Grande do Sul. Que está lá ajudando a fazer lobby para pagar o INPC. Brincadeira, né? Já ganha mal, vai ter reajuste pelo INPC, dá o quê? 6%? Você é que dá? Você vai continuar ganhando mal o resto da vida, né? Ele, quando ainda ministro, já em pré-campanha para o governo do Estado, na época a Ieda Cruz era governadora... Era governadora do PSDB. Do PSDB. Ele pegou e falou assim... Eu assumindo o governo do Estado, eu vou retirar uma ação que a Ieda tinha entrado, que era pedindo para o Supremo avaliar se a lei era constitucional ou não. Ela era consignatária, o Rio Grande do Sul, signatária de uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo que disse que a lei era... Constitucional. Constitucional. Com certeza. O relator foi até o ministro Joaquim Barbosa lá, né? E acabou decidindo que a lei era constitucional. Ele, ministro, dizia que acataria imediatamente a lei. Acatou sim. Pelo contrário. É só o jornal agora. Ganhou o governo do Estado. E ainda falou que o mercadente não sabia o que estava falando, né? E depois... Que mandou cumprir a lei, né? Quando o Supremo disse que a lei era constitucional, ele já, governador do Rio Grande do Sul, entrou com um pedido de qual é o tempo que ele tem para cumprir essa lei. Porra, o cara não leu. A gente acabou de ler aqui. O que você tem escrito na última frase ali? O cara não foi alfabetizado, meu? Na data de sua publicação, porra. Isso aqui é 2008, cara. Então, e aí com esse trâmite jurídico aí, e a justiça no Brasil... Não, é isso aí. Há anos todo mundo nos fala que ela é morosa. Ela seria morosa se fosse rápida, né? É. Ela tem que virar rápida para ficar morosa. Então é essa situação. Mas eu queria falar de dois elementos aqui. Um, que essa lei não dá conta da demanda das reivindicações dos profissionais de educação. Não, ela é pontual. Ela não dá conta. Ela não dá conta de tudo, com certeza não. Ela aborda dois elementos que são fundamentais na nossa vida. Que é a jornada de trabalho, quantas horas vamos trabalhar por dia, por mês, ou por semana que seja. E quanto é que a gente vai receber por isso. Certo. Ela aborda essas duas coisas. Quantidade de horas que vamos trabalhar e quanto receberemos por isso. Então ela entra no núcleo do debate. Entra com insuficiência. Por que que eu digo isso? Mas na minha opinião já é um avanço. Como logo no começo eu falei, ele fala profissionais da educação. Ele não fala PEB-1, ele não fala PEB-2. Não, para quem é bom entendedor já sabe, não é para haver diferença entre PEB-1 e PEB-2. Então, a nossa formulação é a seguinte. O professor deve ficar 50% da jornada com alunos e 50% extra classe. A lei vai dizer que vai ficar... Dois terços e um terço. É, dois terços com aluno. E um terço fora. E um terço fora. Então fica 66% e 33%. Vai dar uma dívida, uma periódica aí. 63% e 33%. Pois bem. Então ela não dá conta dessa, do nosso objetivo ainda, da nossa reivindicação, que é 50% e 50%. E do ponto de vista do salário, ela também não dá conta. Porque nós reivindicamos o piso do Diese para 20 horas. E ela traz um piso bem abaixo do Diese. Mas, de qualquer forma, do ponto do que está, da realidade concreta que estamos, do ponto de vista do salário, que é agora a briga dos governadores... Os 22%, né? É, os 22% de reajustos. Que é uma... Eu aceito. Pode mandar os 22% que eu quero. E não quer. Nós, do estado de São Paulo, temos que entrar nessa briga direto. E vai ser assim todo ano, né? Porque fechada a conta do Fundeb, deu 10, deu 5, deu 20, vai ter que pagar a mesma coisa. E nós, do estado de São Paulo, temos que ficar atento para isso. Porque senão, daqui a pouco, estaremos ganhando piso. Exatamente. Hoje, ganhamos um pouco a mais. Sim. Mas, questão de dois ou três anos, vai ter que fazer. Você vai ter a perda, que você vai acabar, se bobear, ficando abaixo, né? É, vai empatar daqui a pouco, né? Atrelando ao Fundeb, eu acredito que, em alguns anos, vai demorar um pouco. Dois ou três anos. Você vai conseguir, tá mais ou menos. Aí, esse negócio tem que rever isso aí, porque... Porque hoje, por exemplo, o governo do estado não deveria dar menos de 22% de reajustos para nós agora. Exatamente. Tá previsto agora. Já deveria, né? É retroativo, inclusive é retroativo, né? Já entrou em vigor, então agora, para maio, deveria estar anunciando alguma coisa nesse sentido. Vai ser uma encrenca boa. Então, e estamos aí na briga aí também. A POSP está convocando a Assembleia Estadual para sexta-feira, dia 16. E justamente por conta dessa briga que estamos com o governo do estado, que se recusa a cumprir a lei. O companheiro lembrava muito bem, o Gil Cimar, que o governador do estado de São Paulo, quando é a favor dele ou dos ricos, ele fala assim, cumpra-se a lei. Quando é a favor de trabalhadores ou da reivindicação popular e sociais, ele recorre e protela e... Aí ele não cumpre. Exemplo concreto. No Pinheirinho, ele manda a polícia ir lá e virar e... Pinheirinho está rolando isso aí até agora, né? Não interessa. Enquanto que a lei do piso, o professor recorre, recorre, recorre. Agora, é bom o nosso ouvinte ficar muito atento a isso, porque na semana passada a gente já falou que a união dos prefeitos e dos governadores já bateram na porta do MEC. Estão lá. Estão lá em Brasília. Se a gente não se mobilizar, se a gente não levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, eles vão derrubar. Acabou. Essa lei não atende a todas as reivindicações, é certo. Mas atende, já é um avanço. É uma coisa pela qual a gente tem que brigar. É um começo. Eu digo assim, sala de professores é um lugar bom para organizar os professores. Mas reclamar dentro da sala dos professores, o governo adora. Claro. Sai de lá. É verdade. Vamos chamar o intervalo? Vamos tomar um café? Não, porque... Vamos que... Hoje já foram 52 minutos sem intervalo. Exatamente. Está na hora. Então vamos fazer o intervalo, uns 10 minutinhos, daqui a pouco a gente está de volta. Exato. Até daqui a pouco. Aí, estamos de volta. O assunto é longo. O assunto é longo e tenebroso. Bom, e... Só lembrando aqui, né? A gente acabou nem falando nisso. Mas está aí o programa, aí agora, josé, arroba hotmail.com. Pode mandar a sua pergunta. Através... Pelo site que você está nos ouvindo também. É possível colocar... É... É possível conversar conosco pelo chat. Aí no próprio... No próprio site que você nos ouve. E hoje nós estamos discutindo a lei do piso nacional do professor, junto com os nossos convidados, o Ederaldo Batista, que é secretário de administração adjunto da POSP, e o Josimar Miranda, que é conselheiro estadual da POSP em Itacoaxetuba. Certo? Certo. Bom, e nós temos... Temos áudio aqui da POSP, da... Nós temos dois áudios, né? Chamando sobre essa... Da Bebel, sobre a paralisação, né? Isso. Também, e da Voz da Educação. Que é do CNT. Que é do CNT. Vamos... E aí, logo em seguida, depois que passar o áudio da... Da Isabel. Da Isabel, eu queria fazer uma provocação aqui para os nossos convidados. Certo. É uma coisa que eu estou engasgado há muito tempo, e desde janeiro que eu estou batendo nessa tecla, já cansei de mandar e-mail para a CNT, já cansei de mandar e-mail para a POSP. E eles respondem? Não. Não respondem. Se não fosse por internet... Se fosse a Globo, eu responderia. Você não é da Globo, mano. Bem foi. Tá vendo, Felipe? Tá vendo só? Vamos lá, gente. Então vamos lá. Nesta edição do Educação na TV, nós conversamos com a professora Maria Isabel Azevedo Noronha, presidenta da POSP, sobre o novo piso salarial nacional do professor, a campanha pelo cumprimento da jornada prevista na lei do piso, o mês da mulher e outros assuntos. Eu gostaria que você comentasse sobre o anúncio do novo piso salarial nacional do professor de 1.451 reais e a reação de prefeitos e governadores contra esse aumento. É interessante, né? Porque toda vez que se trata dos salários dos professores, aí você vê toda uma união contrária a uma categoria que é, se não, a mais importante do país. É interessante que esse consenso em momentos eleitorais também acontece. todos dizem em uníssono, em única voz. Os professores são os mais importantes, serão valorizados no meu governo e assim vai. E quando os professores conseguem, por força de sua mobilização, uma valorização, um processo de valorização, aí, é claro, há uma unificação de prefeitos e governadores contra essa valorização. O que destacar até agora na campanha pelo cumprimento da jornada prevista na lei do piso salarial nacional do professor aqui em São Paulo em termos de avanços e dificuldades? Olha, Renata, eu tenho uma avaliação muito positiva dessa campanha desde quando foi instituída mesmo na lei do piso, passou pelo STF, enfim, e hoje é uma realidade nacional. Mas no estado de São Paulo, ela tomou um corpo que eu acredito foi um debate público de alto nível, né? Porque nós tanto nos preparamos juridicamente quanto pedagogicamente. Porque já expliquei, você aplicar a jornada do piso, e é bom que a população entenda que quando a gente fala jornada do piso, não é só salário, mas é as condições de trabalho do professor, quantas horas ele precisa estar na sala de aulas, quantas horas o professor precisa, por exemplo, para preparar a prova do seu filho, para corrigir a prova do seu filho, para corrigir trabalho, o professor de educação básica 1, aquele que alfabetiza, ele precisa olhar até caderno, né? Então, quantas horas ele precisa? Hoje, a nossa bandeira histórica, na verdade, seria que numa jornada de 40, fosse 20 em sala de aulas e 20 fora. Mas, como tem a jornada do piso, que ela media, para nós, eu acho que é um diálogo, né? Um bom diálogo, então daria. Ou seja, hoje, numa jornada de 40, para nós, nós ficaríamos 26 com os alunos na sala de aulas e 7 em horário de trabalho pedagógico coletivo, que é para, enfim, formação continuada, leitura, preparação e horário de livre escolha, que é levar as provas para corrigir aonde eu tiver que corrigir e ter a valorização para isso. Alguma novidade do ponto de vista jurídico com relação ao embate entre governo e sindicato? É, nesse momento, por exemplo, tem que sair publicado um acórdão, que nós temos que recorrer dele, publicado o acórdão, nós temos que ver o resultado, e a Brasília. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que não tem mais o que ficar batendo bola aqui em São Paulo. É lá no STF que saiu a lei? É lá que nós vamos discutir a legalidade dela. Música É isso aí. Ouvimos aí a Marisa Bel, que é presidenta da POSP, falando sobre a lei do piso, né? Agora, ela trouxe uma discussão, dizendo dessa mobilização maciça, dos professores, do sindicato, das escolas. Eu não vi isso. Eu não vi essa mobilização. Não houve, não houve. Não houve. Isso ficou na esfera virtual. Não houve. Qualquer tipo de informação, qualquer tipo de informação que nós quiséssemos ter... Não tivemos nada. Não tinha. Não houve. Não houve, não houve, não houve. Não houve esclarecimento. Enquanto que a CNTE está pressionando isso já faz algum tempo, eu acho que aqui em São Paulo, a POSP foi muito morosa. Na minha escola, até agora, ninguém está sabendo. Só está sabendo por intermédio meu. Porque eu tenho os meus colegas adicionados no Facebook, então eu fico compartilhando, tal. Mando um e-mail para os professores, aí a notícia vai espalhando de alguma forma. Agora, nesses três dias de planejamento, me colocaram para falar sobre isso. Eu falei, dei a minha opinião, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas o que eles me falquiam, o que os professores me cobraram. Pô, mas cadê a POSP? Eu falei, eu não sei. Eu não sou da POSP. A grande toca. Eu não sei. Eu não sou da POSP. Você está com alguma dúvida? Passa a mão no telefone e liga para lá, pô. Pô, você é sindicalizado? Ah, sou. Você não paga o sindicato? Ah, pago. Então, porra, vai lá e cobra deles. Por quê? Aliás, uma coisa que a gente tem sempre comentado aqui é a morosidade da POSP em relação às atitudes a serem tomadas. É consenso, não só entre nós aqui e também dos colegas de onde eu tenho a minha sede, que depois que a bomba estoura é que a POSP corre. Então, eu acho que nessa parte, minha opinião, claro, nós estamos, a POSP está devendo e muito para os professores. Quer dizer, ela nunca se antecipa a nada. Neste caso, exatamente, não vi nenhum representante na escola esclarecendo os professores. Não foi. Quem sabe, sabe porque a nossa diretora manda e-mails para todos os professores comunicando o que está acontecendo, o que é, o que deixou de ser. Mas, fora isso, nós não tivemos a participação da POSP lá, não. E acredito eu que em muitas outras escolas, assim como você falou também, né, Gatti? Não, é, eu vou falar justamente sobre isso e eu já passo a palavra para os nossos colegas aqui. O grupo de discussão intitulado a POSP, não sei se é vinculado a eles, mas, enfim, no Facebook tem o grupo de discussão a POSP. Tem 1.913 membros espalhados em vários lugares do estado de São Paulo e tem até um colega aqui, que é de Minas, que participa dessa discussão. Tem vários tópicos aqui rolando e houve justamente essa discussão, né, em quais escolas ou em quais subsedes nós não estávamos vendo essa manifestação. Bom, aqui nós temos São José do Rio Preto, Campinas, Araraquara, Pirassununga, Santos, peraí, peraí, o que está acontecendo? É em todo o estado de São Paulo e Guarulhos, que foi onde eu postei. Eu, em Guarulhos, na minha escola, na sua escola, que a gente conversa, a gente sabe, em mais quatro ou cinco escolas diferentes, de pontos diferentes de Guarulhos, também não houve essa presença do sindicato. E aí é onde eu pergunto. E agora? E agora, José? Porque a gente precisa... A gente precisa de informações. Está chegando dia 14, que vai ser dia 14, 15, 16, que é a paralisação nacional, convocada pelo CNT, nem comunicado da POSP nós tivemos, nenhum. O que está acontecendo com a POSP? Vamos lá. Omar, vou dizer assim, e o Guedes também. Então, primeiro o seguinte, nós aqui em Guarulhos, temos percorrido as escolas sim, temos levado as informações, inclusive sábado, ontem, teve uma reunião com os representantes de escola, não me lembro se o bom pastor, por exemplo, tem representantes junto a POSP, e se ele compareceu ontem na reunião, mas teve a reunião tudo para preparar essa semana. E o Estado todo estava com essa orientação de realizar reuniões com os representantes de escola para preparar a semana da greve nacional. E nós temos cumprido essa tarefa, temos percorrido as escolas e fazendo o chamamento. E primeiro, e aí tem uma divergência e polêmica dentro da direção do sindicato, mas a luta tem sido tocada. Nesse início de ano, acabou ficando, jogando muito peso no debate jurídico sobre o processo da implementação do piso, por conta que tinha ganho nação... Aliás, eu acho que foi um fiasco da parte da POSP, colocar que ganhamos, ganhamos o cacete? Cabe o recurso? Acabou esse problema. Se fosse última instância, aí sim, ganhamos. Entrou com uma liminar, o juiz deu a liminar, comemorou... Foi motivo de chacota a POSP, por conta disso. 24 horas depois, nem isso, o Estado foi lá e derrubou a liminar, suspendeu o efeito da liminar. Vai o julgamento da liminar... Claro, que dúvida... Recorreu para o tribunal, os desembargadores... Você acha? Entendeu? Seria diferente, talvez, mas não vai... Exatamente. Não seria diferente. Inclusive porque o tribunal não é um fórum, não é um fórum dos trabalhadores. Não, de jeito nenhum. É um fórum do governo. É deles. Inclusive, o presidente do tribunal, ele está na escala sucessória do governador. Você acha? Ele é vice-presidente da Assembleia Legislativa e depois é o desembargador. Você acha que o cara vai dar um tiro no próprio pé, né? Não dá para esperar que dali... Sai alguma coisa, né? ... tem benefício de nossa... Mas mesmo assim, mesmo assim, essa liminar, o Eduardo, em tempo errado, na minha opinião. Por quê? A atribuição já tinha sido feita. Vai mamelar tudo. Você vai acabar com a vida de um monte de gente. Então, uma ideia desastrosa, na minha opinião. Desculpa. Não, é isso. Aí o que acontece? A saída efetiva é o professor na rua. Exato. E nós perdemos um time aí, com essa demanda jurídica, de mobilizar o professor para colocar na rua. Aí foi a atribuição com base na resolução 8, que dilmava de 32 aulas, de 33 a 32. Exato. E aquelas continhas doidas. E aquela matemática que o cara inventou e deu um golpe em cima da lei que foi aprovada. Mas a matemática é interessante, porque se você usar direitinho todas as regras, você consegue provar que 3 é igual a 2. Não é? Não é tão exata, parece, quanto eu falo lá. Dizem que a matemática é exata, mas aí a conta do governo não é a mesma da gente ser no pior. Um terço deveria ser um terço para lá e para cá. Então essa é a situação concreta. Agora, a Maria Isabel cita que vamos a Brasília e etc e tal, mas não dá para a gente ficar esperando. Não, de forma nenhuma. A gente citava que a justiça é morosa e nós também. Então não dá para a gente ficar parado esperando a justiça resolver isso. Tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. A hora, como... Porque passou da hora. Estamos atrasados para tirar a puta da cadeira. Porque é agora, a paralisação é agora. Você falou que semana passada, semana passada, desculpa, Geraldo, essa coisa está rolando, faz tempo. Então isso já devia ter sido visto, digo para você, um mês retrasado, mês passado. Deveria ter sido motivo de discussão com as escolas. Os representantes, talvez, talvez, não estou aqui afirmando nada. Talvez, não estejam fazendo o papel deles, que é levar isso até as escolas. Olha o problema grave que nós temos. Governo Federal do PT é relator da lei. Governo Estadual, PSBB, está contra a lei. Briga política. E nós no meio. Aí, por exemplo, se pelo menos o PT tivesse vestido essa lei e falava, vamos implementar, vamos implementar, ele pegava do governo federal e se não quisesse, ainda assim, por exemplo, chocar direto com a oposição. É, com o governo estadual, né? Pelo menos nos governos dele. Implementar. Implementar. Mas nem dentro do próprio governo dele. Não é porque o Tarso Gerro, que era o próprio cidadão. E o Jacques Wagner da Bahia também é do PT. E o seu Almeida aqui em Guarulhos não implementou. E o Almeida aqui em Guarulhos também. Então, peraí, pô, que unidade é essa no partido? Não tem? Aliás, o nome já fala partido, né? Já nasce partido. Luiz Marinho, São Bernardo, falou que não vai implementar agora. Mas aí é que eu pergunto, qual o... Cumpre a punição. Exato, isso é o que eu quero saber. Um governo não cumpre a lei. Não cumpre a lei. Não cumpre a lei. Não cumpre a punição. A lei não cumpre a punição. O que que se faz? E aí? O que se faz? Fica parado? O Ministério Público não pode ser acionado? Um sétimo artigo, pra que haja punição. E aí? Mas, se o cidadão não cumpre a lei, ele é punido. É. Se o governo não cumpre a lei, não acontece porcaria nenhuma. E se o governo não cumpre? Cadê o Ministério Público aí? Exato. Por que não vai agora, não entra todo mundo, de todos os estados que estão aí, que não estão pagando? Por que o Ministério Público não entra em ação agora? Todos. Supremo Tribunal Federal. Por que que os sindicatos... Não acionam o Ministério Público. Que tem esse poder, pra isso que eles servem, já que a gente não tem conselho de classe? A ordem dos professores não existe nesse país. Exato. A gente até que já pensamos nisso. É uma produção que não tem conselho de classe? O Romário tava certo quando disse que tá atrasado. Porque o ano passado nós tínhamos 17 estados em greve por conta dessa lei do piso. É, exatamente. Nós anunciamos aqui. Era menos. Era pior ainda. Da jornada e era mais por conta do salário. Exato. E na oportunidade, a CRTE deveria ter mobilizado todo mundo. Também. Naquela época que já tinha 17 estados em greve. Sem dúvida. Elas deveriam aproveitar aquele momento. Sem dúvida. E chamar os outros estados que não estavam mobilizados pra agora. Inclusive, de 2008, olha aí. Era mais do que a hora. Talvez sim. Deixou passar. Talvez sim. O bolo queimou. Parece que esperou dizer se era constitucional ou não. Aí, lá se foi um ano e meio. Aí depois se disse. Mas, Eduardo, esperar que dizer se é constitucional ou não. Quem elabora as leis, né? O governo, etc. Eles já tem uma equipe pra estudar isso. Pra não correr o risco e fazer besteira. Então, é bem pouco provável que fosse inconstitucional. Bem pouco provável. Um juiz pra dizer a favor do governo. Com certeza. Então, de fato, a saída que eu vejo é a mobilização do conjunto dos professores. Do conjunto dos professores. Não dá. A lei por si só não vai garantir a vitória pra nós. É como... Fazer cumprir. A lei tá sancionada desde 2008. São quatro anos aí já. Todos os governadores e prefeitos tiveram tempo suficiente pra se preparar. E dizer que não tem dinheiro agora? É brincadeira. Não dá pra aceitar isso. E outra. A gente vê os desmandos que a gente tem em câmaras de vereadores, deputados, próprio senado. Uma canetada, o cara triplica o salário. Por acaso, de onde sai esse dinheiro? Não é o mesmo muraco que saiu nosso? Tomar, me diga qual desses governos que não tá cumprido, que não colocou no seu programa que a educação era prioridade? Todos. Todos colocaram... Educação, saúde e segurança... Prioridade. Esse tripé é prioridade em todo e qualquer partido na época da eleição, na época da campanha. Depois ninguém lembra mais nada. Não lembra mais. Aí, pelo contrário, começa a fazer política de destruição, de desmonte do serviço público. Então, todos eles colocaram e agora não cumprem. E aí nessa... E o pior, não existe nenhum dispositivo, talvez até tenha, não sei, que obrigue. Porque se o cara não sabe aplicar o dinheiro, se ele faz muita falcatrua, entre aspas, tem a lei de responsabilidade fiscal, né? O prefeito, o governador. É. Nesse caso. É uma lei que só atinge também os serviços públicos. Não tem nada. O cara não tem como aplicar nenhuma lei em cima dessa lei? Não. Você não tá cumprindo, meu? Não, não tem. Que desmando é esse? Onde tá o governo federal, que é o órgão que vai reger todo esse pessoal? Né? O que que faz o governo? Fica olhando e fala, ah, meu amor, aplica. Vai lá, faga pra eles. Não é assim que funciona a coisa, não. Provavelmente, o não cumprimento de qualquer lei deve... Deve ter uma consequência. Uma consequência pro governante. Porque, como eu falei, pra nós, né? Se eu não cumprir a lei, se eu ultrapassar a velocidade, lá vem a multa. Né? Se eu mato ou roubo, lá vem a cadeia. E governante que não cumpre? O que que acontece? Nada. É, Omar, só voltando um pouquinho ao começo aí da nossa discussão, sobre a que ponto que chegou a divulgação e comunicação dentro das escolas, eu tenho uma visão do seguinte ponto, até pegando aí como exemplo a diretoria de ensino que eu sou alocado. Eu vejo que nós temos um sério problema na questão por parte dos representantes de escola, que muitos, infelizmente, hoje se candidatam pela questão da dispensa do ponto, que isso é uma verdade que nós não podemos omitir. O outro ponto é aquela questão do professor que vai e não repassa as informações. Também. E também eu não vou deixar de omitir a questão dos conselheiros das subsedes, que eles também têm o papel de ir nas unidades e repassar as informações. Bom, na aldeia de Itacoacetuba somos em 44 escolas. Essa semana consegui percorrer algumas unidades com outros colegas. E eu consegui ver a seguinte lógica do professor. Olha, eu não vou parar porque eu estou no estágio probatório. Sim, isso é um dispositivo do governo para esvaziar. Quem vai me avaliar é o diretor. Eu sou categoria O, eu não posso parar porque senão meu contrato vai ser cessado. Olha, eu sou efetivo, para mim está tudo bom. Bom, o professor pensa com essa lógica. Quando você vai com uma fala para querer construir uma ideia política, muitos já colocam o pé atrás. E tem até um outro ponto que vai mais além da participação dos representantes, dos conselheiros, que é a questão da permissão da entrada do sindicato em algumas unidades. Não sei se vocês sabem, mas algumas diretorias de ensino proibiram a entrada da POSP no horário dos HTPCs e horários que o grupo está mais forte dentro da unidade. Segundo eles, esse momento não é um momento para discutir com o professor. É um momento pedagógico que o professor tem que se atentar somente ao ensino e à aprendizagem. E que a POSP só poderia divulgar as informações em dois momentos. O primeiro momento, que é o horário do intervalo. E o segundo momento, que é a hora da entrada. De qualquer forma, horário de intervalo é horário de descanso do professor. Ninguém vai te dar atenção, não. Vai parar de tomar café para escutar o que você está falando. Não vai. E na hora da entrada, aquela agitação toda, também não vai te dar atenção. E até, indo à questão dos REs, pegando o exemplo do que aconteceu ontem, o nosso Herman, secretário de educação, ele desautorizou o RE. Ele falou que não tinha fundamento fazer um RE antes do planejamento. Então, havia sido publicado a participação dos professores nessa reunião para debater N assuntos. E um dia antes, simplesmente foi publicado no Diário Oficial para ser cancelado. Então, respondendo até algumas perguntas de alguns colegas da participação da POSP, eu vejo por esse lado. Não depende somente dos conselheiros, da diretoria em si. O professor que se candidatou por livre e espontânea vontade, ou até, de uma forma mais geral, livre e espontânea pressão dos colegas, ele também tem que ter um pouco de consciência que ele é o porta-voz das informações. Então, tem que haver essa participação também. Aí é que entra a figura do representante. É durante o intervalo, é durante a entrada, é no HTPC, ele vai lá e fala. Independente da POSP, como um todo, da meia dúzia de camaradas falando, não vai o representante e faz esse papel. Agora, na época em que nós estamos, tanto você, Josimar, como o Ederaldo, eu acho que vocês estão pecando num detalhe. Existe o que nós chamamos de rede social. E façam reuniões virtuais com esse povo. Manda fax, manda informação para esse povo. Agora, você vai esperar falar fisicamente lá? O diretor não vai te deixar, porque ele também é pressionado para não deixar. que, por consequentemente, a diretoria de ensino também é pressionada para não deixar. Porque a coisa começa, vem caindo. Vem cascata. Até chegar lá na pedrinha, que é o professor, lá embaixo, na cascata. Vê, Omar, aí para até reforçar o que o Josimar está colocando, e dizer o seguinte, aí, ó, você apresenta uma proposta, que é essa formatação, de vamos lá... Vamos aproveitar isso. Quantos casos, quantos exemplos a gente não tem, que o negócio não está resolvendo, neguinho, botou na internet, no dia seguinte, resolveu. Agora, isso eu acho interessante. Eu mesmo sou testemunha disso. Não vai ser, aqui não é um fórum da entidade. Não, com certeza não. Você está convidado, e você tem, como professor, deve ir lá participar dos fóruns da entidade, para fazer o debate. Agora, o professor, que nem é sócio do seu sindicato, o professor que não tenha a dimensão do papel histórico, que o sindicato cumpre para os trabalhadores. Vir criticar a POS, sem participar, sem participar das suas instâncias, sem participar das assembleias da sua categoria. Por exemplo, você está fazendo uma proposta aqui, achou? Que deve ser debatida. Deve ir lá nos fóruns, e debater a sua proposta. Então, o que eu faço aqui, é uma defesa dos sindicatos. Se os trabalhadores, sem sindicato, estariam numa situação muito pior. Agora, você pode divergir, de uma deliberação da POS. Mas, foi uma ação, foi debatida, e você pode divergir. Eu deveria que fosse feita de outra forma. Exato. Agora, simplesmente, condenar os sindicatos, ou a POS, porque, por conta dela ter agido, errado, ou, você, analisa que foi, uma ação, não era a melhor ação, a ser tomada naquele momento, é uma situação. Agora, não participo do sindicato, porque lá só tem ladrão, porque mistura com a... Não participo de política, porque em política também só tem ladrão. Essa frase, para mim, é do... É do ponto de um professor, de um bom professor, ou de um... ou de um... membro da população em geral. Quem fala isso, está faltando... É... Mas, Geraldo, o que a gente... O que a gente... Espera aí, deixa eu tomar um pouco a palavra, aqui, eu tenho bastante manifestações aqui, de ouvinte, para poder falar. E... E aí eu vou colocar a seguinte situação. Logo que eu fui contratado, pelo governo do estado, como eventual, isso em 2001, eu me filiei ao sindicato. Me filiei ao sindicato, aqui em Guarulhos, fui em algumas reuniões, participei de algumas discussões, e... Isso foi muito negativo para mim. Isso foi muito negativo para mim. Porque o que que eu vi? Eu vi... Um monte... Eu estou falando a realidade daqui, que eu vi, tá? Eu vi um monte de professor fugindo de sala de aula, muitos, não eram poucos, e eu conheço muitos que estão lá até hoje, não vou citar nome, porque é chato, não vem ao caso. O que que eu vi? Partidos políticos dentro do sindicato, infiltrados dentro do sindicato. Uma briga, uma briga, é... entre o PT, o PCO, o PSTU, e agora o PSOL. Naquela época, o PSTU estava nascendo, hoje, é o PSOL. E aí, criam-se facções dentro do sindicato. Que não levaram nada. Só. Prejudica o professor. Porque dividido no valor da nenhum. Então, eu enxerguei dentro do próprio sindicato, uma desunião. Peraí, não é essa história de sindicato que eu conheço. Ou seja, ele não está representando o professor, ele está representando um partido político. Assim, assim próprio. Isso eu também não aceito. Então, legislar em causa própria, já tem muito deputado que faz isso. Eu não concordo. Eu não concordo. Tanto é, tanto político partidário, essa discussão, que infelizmente, toma muito mais tempo, do que realmente as reais necessidades do professor, que a Assembleia foi marcada. A Assembleia aqui em São Paulo, aonde vai ser? Na, na. Palácio dos Bandeirantes. Onde não pode. Pergunta. É permitido? Não, é área de segurança. Agora, aí você entra numa discussão dessa. Sindicato não sabe disso? Você entra numa discussão dessa. Não, mas você está sendo, você está defendendo o PSDB. Porra, eu estou defendendo o PSDB, cara? Você já sabe que marcar uma manifestação na frente do Palácio dos Bandeirantes é para tomar pau da polícia. E a polícia vai cumprir ordem, porque o soldado que está lá é tão problemático quanto a gente que está na sala de aula. Mandou, não cumpriu, o cara vai preso. Bate com amor ou sem amor, não interessa, o cara vai preso se não cumprir ordem. Agora, você vai marcar uma manifestação que tem um interesse nacional num lugar que é proibido. Me desculpa. Não dá. Porra, para que tem a Assembleia Legislativa? Para que tem a Avenida Paulista que é o cartão dessa cidade? A Assembleia Legislativa também não pode. Mas pelo menos a polícia não desse o pau lá. A Avenida Paulista também não pode. A polícia não desse o pau lá. Agora, se a gente não for, se a gente for ficar no marco, só de fazer o que pode, a gente estava na ditadura publicitária até hoje. Não, eu acho que a gente tem que ser... Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que ser cumpridores das leis. Nós temos que dar exemplos. Nós somos cumpridores da lei. É lei? Não pode? Não podemos fazer. Podemos fazer de outras formas? Podemos fazer de outras... Fazemos de outras formas. Não são os deputados e senadores que fazem as leis. Sim, eles não fazem as leis. E eles não estão na Assembleia Legislativa? Eles não fazem as leis. Cadê o e-mail que eu mandei para aquele cara do PT aqui de Guarulhos que é deputado estadual? Alencar. Porra, o Alencar nem me respondeu e eu conheço o cara pessoalmente. O cara também está cagando e andando para o professor. Exatamente. E é do PT. E é do PT. Então, aí que está. Aí você estava se referindo a partidos na briga dentro do sindicato. E você está... Que não ajuda. Na minha opinião, não ajuda em nada. Mas a questão é o seguinte. O professor... Não tem que ter partido lá. O professor, ele é um cidadão. Ele tem direito a ter partido político? Tem. Fora do sindicato. Ele tem... Ué, mas se ele... Ele não é uma única pessoa? Sindicato não deve ser trampolim político. Não deve ser. Não pode ser. Ele tem que ser a favor do trabalhador. Independente de qualquer partido político. Isso eu tenho a conta. Ele não tem que estar preocupado se ele vai ferir o Zé, o Mané, o do PT, o do PSDB. Se lasca os caras, pô. Os caras estão lá para ganhar ponto em cima das costas do sindicato. E o pessoal deixa. Mas, assim... Então é trampolim, sim. O professor, ele, enquanto cidadão, ele tem direito a ter a solução política. Tem. Tem, claro que tem. Ele teria o dever, enquanto professor que defende uma categoria e uma qualidade de ensino, de ser organizado no seu sindicato. Sim. Na minha opinião, educação é supra partidária. Supra. Não tem partido. Mas, quem está lá no poder é que está aplicando uma política educacional. O PT está no poder aplicando uma política educacional. O PSDB está no poder aplicando política educacional. O PMDB, etc. Todos os partidos. Temos que ser politizados? Sim. Agora... Isso sim. Para mim tem diferença. Essa política educacional deles dá conta da demanda. Primeiro, dos alunos? Nenhuma. Nenhuma delas está dando conta. Os profissionais da educação? Nenhuma delas está dando conta. Não dão. Agora, como você vai combater isso? Ora, organizando os professores... Sim. General, você tem razão nesse aspecto. Você tem razão nesse aspecto. Não tira a sua razão. Mas precisa estar a bandeira da CUT. Da CUT até poderia ser, vai? Do PSDB, do PT, do PSOL lá dentro? Para quê? Você pega aquelas fotos que é tirada, aquelas fotos... Você só vê isso. concentração de professores e tal. Você tem muito mais fotos de bandeira de partido do que de frases de efeito da educação ou representantes de tal lugar, de tal lugar. Você acha mesmo que esses caras estão preocupados com a lei do piso? Você acha? O cara está preocupado em tirar a foto para sair a bandeira dele lá no jornal. Que quando acontecer de resolver, você vai lá, foi o pessoal que esteve lá agitando para fazer. Foi o cacete, foi o professor que tomou porrada lá e resolveu. Ah, com a licença de vocês, vou até aproveitar. Vou fazer o convite para aqueles que defendem uma escola pública de qualidade e melhores condições de trabalho para os professores que estejam lá apoiando a nossa luta. Eu quero o apoio de todos aqueles. Eu até iria, mas a primeira coisa é que abaixa tudo isso aí, tira toda essa porcaria de partido político aqui de dentro. que nós não somos partido político coisíssima nenhuma. Nós estamos aqui para defender o professor. Sabe qual que é o problema? Eles não defendem não. Deixa eu só linkar com a pergunta de ouvinte aqui. Porque se eles entram no governo, seja pessoal, PT ou escambal, eles vão fazer a mesma coisa que o professor depois. Como já fizeram. Então eles não defendem o professor. Deixa eu aproveitar aqui essa discussão para alincar com as questões que os ouvintes estão colocando. Qual é o grande problema disso acontecer? O que aconteceu comigo. O sindicato cai em descrédito. Você deixa de acreditar na função do sindicato, se desfilia e acaba desagregando a categoria. Que é exatamente isso que qualquer governo gostaria que fizesse. Agora, tem umas colocações aqui que eu gostaria de ler. A Sueli, professora de matemática sem emprego, foi assim que ela se identificou, ela é de São Paulo, e aí olha só as colocações. A POSP é mais um órgão para ficar à toa e ganhar dinheiro no mole. Eles não fazem a nada. Olha, como que a sociedade, como que os próprios professores veem aquilo que deveria defender a categoria. Muito bem. afinal, ainda não entendi qual é a necessidade de ter esse sindicato. Será que vale para alguma coisa? Para dar um bom salário para os membros, como cabide de emprego, tal, tal. Isso daqui já foi colocado. por favor, pergunte ao rapaz da POSP, aos rapazes, que estão no programa, para que serve realmente a POSP? Acho que 90% dos associados ainda não entendeu. Eu acho que essa palavra, explicar realmente para que serve um sindicato. Como a gente falou agora há pouco, nós não temos um conselho de classe, um órgão, a ordem dos professores do Brasil, o que seja, até colocar qual seria a diferença entre eles, porque são entidades diferentes. Sim. Então, um conselho de classe e um sindicato. Que nem o sindicato dos químicos e o CRQ, que é um conselho regional de química. Eu não faço parte de nenhum dos dois mais também. Agora tem, isso é muito revoltado, agora tem uma outra colocação aqui, de outra pessoa, que aí é o seguinte, essa mensagem começou a chegar quando a gente estava falando, quando o Josimar estava falando dessa questão de não deixar representantes da POSP entrar na escola. Tem a seguinte crítica aqui, pela forma com que a POSP entra na escola. Então, vamos lá. Achando que podem fazer e desfazer, e aí ninguém consegue controlar essa situação. Os representantes entram na escola com agressividade, quase que passam por cima dos inspetores e agentes. Aliás, fizeram isso comigo quando era vice-diretora. Então, na verdade, não é que é proibido divulgar, e sim os representantes devem ser selecionados e terem postura e, acima de tudo, educação a entrar numa escola. Isso é correto. Afinal, a intenção do sindicato é conseguir o máximo de colaboração e essas posturas acabam por nos fazer rejeitar os mesmos. Até a sugestão, deveria haver um curso de boas maneiras para esses representantes, até porque eu tenho que respeitar e ser... É uma ideia, porque me ensinar o representante como acessar a escola, como você entra, como você faz. Essa questão da abordagem é um problema muito sério. Eu já tive problema com o representante da POS, enquanto professor. Eu lá, sentando, tomando café e o camarada, a gente conversando, mas aí a conversa acabou ficando muito calorosa, porque o cidadão queria impor o que ele achava estar certo. Fala, pô, peraí, alto lá. Você não tem que impor a sua ideia. Você tem que convencer. argumentar e me convencer. Agora, se na primeira ou na segunda pergunta mais crítica o cidadão desce do salto, aí desculpa. Você não tem argumento. Né? Guedes, aí para dizer o seguinte, então. É, vamos lá. Primeiro, a questão da função do sindicato, porque foram várias coisas. Eu vou responder pela ordem inversa, só porque a primeira é mais simples. Essa segunda, por ser mais simples, na verdade. evidentemente, ela tem 93 subsets no estado de São Paulo. Aqui estão duas subsets, a de Guarulhos e a de Itacoa. Mas eu posso te assegurar o seguinte, quem está falando de dinheiro aí dos membros do sindicato eventualmente pegam, eu convido para visitar a subsets de Itacoaú, de Guarulhos, ver todos os professores que ali estão militando, estão nas suas salas, nas suas escolas dando aula. Então, além deles se dedicarem ao sindicato para visitar a escola, escrever um jornal informativo e tudo mais, eles têm que dar suas aulas regularmente. Sim. Eles tiram isso, eles fazem isso como opção de vida, porque eles acreditam que só a intervenção concreta do professor no debate político que pode transformar a realidade. Então, não é por questão de ter dinheiro como alguns podem pensar. Eu conheço dois exemplos que trabalhavam até o ano passado, graças a Deus não trabalham mais na minha escola. Eu tenho dois exemplos assim. Os dois eram da, eram não, são da POSP, são daqui de Guarulhos, são da POSP, vive tirando licença, não vai dar aula e tem abonada justificada, injustificada, injustificada, tem direito, mas não um pouco. Utiliza-se todos, não, todos não, pega o meu prontuário. Utiliza-se de todos os meios, né, utiliza-se de todos os meios, e de quatro em quatro anos está lá, sai candidato a vereador. E graças a Deus nunca ganharam, porque é professor pilantra, é professor pilantra, que chega com o discurso, o professor vai ser pilantra lá também na SEML. O discurso marxista que só leu a capa e a contracapa do livro, chega lá na escola com o discurso marxista, leninista, chega lá, não, porque a realidade do proletariado, pô, desculpa, cara, 1848 já passou faz tempo, e aí? E aí vem querer mamar na teta do governo e se candidatar a vereador, por quê? Porque é da POSP e tem uma discussão, tem um discurso político. São dois exemplos. Tem sim. Tem pessoas, com certeza também temos pessoas sérias, né, que batalham realmente, né? Um todo em qualquer lugar. E aí eu vou aproveitar isso e para responder a outra pergunta da outra ouvinte aí. Se tem algum conselheiro ou representante que tem um temperamento mais agressivo ou coisa parecida, que criou esse desconforto quando ela era vice-diretora aí no caso aqui do citado, isso ela não pode generalizar para o conjunto dos conselheiros da POSP. Como eu também não posso considerar que todos os diretores são democráticos. Exato. Não posso considerar isso também. Tem diretor que é autoritário. Tem sim. E existe. Agora, eu não posso afirmar que em todas as escolas podem generalizar, né? Não posso generalizar. Exato. Isso é verdade. Porque eu também conheço diretores de escolas extremamente solidárias a causa dos professores. Outras até... Sim, são solidárias, mas não podem, né? Não podem assumir, né? Outras até engajadas. Se não, toma ferro. Sim, na minha escola a gente combinou o seguinte. A gente na direção, né? Acabou combinando o seguinte. Vamos fechar a escola. Fechar a escola. O professor que quiser cumprir o horário, ele tem esse direito? Tem esse direito. Vai cumprir a diretoria de ensino. Agora, o caso da professora que está desempregada aí, pô, e quer culpar a POS, porque ela não olha. A culpa efetivamente é de um governo que criou uma excrescência que é deixar o professor, essas várias categorias, um professor com 20 anos de magistério... Sem aula. Está ficando sem aula. Está ficando sim. Por quê? Aí o professor estudante que não sabe nem por onde começar já tem aula. No primeiro ano já dá faculdade. Último semestre. Não, no primeiro semestre. No último semestre de faculdade já pode se candidatar. Não, não é no último, não. No primeiro. Não, no primeiro. No primeiro? Primeiro. Está assim? Eu vi o edital aqui, o edital da Gólios Norte. Se o camarada estiver no primeiro semestre, tiver feito a inscrição... na minha opinião, isso tudo tinha que acabar. Acaba com tudo isso. Pega todo o conteúdo que tem aí, faz um concurso interno, não aberto ao público, um concurso interno. O que ele chama de concurso de... E põe todo esse pessoal para dentro. Acesso e ingresso. Isso. Põe esse pessoal para dentro. Pronto. Acabou. Não tem mais. É tudo efetivo. Já está na rede. Né? Então, aí o governo faz uma lei dessa. E fizemos enfrentamento contra o governo do estado para tentar barrar isso. Eu me lembro do... do... pede ser... era... 20... 26? De 2006? É. Eu lembro, eu estava lá. Colocamos lá... 50 mil professores na rua. Na época, o governo retirou o projeto de lei da Assembleia Legislativa. Olha, o sindicato em si, então, o poder não está nele. Está na categoria, o poder. se ela se mobiliza e vai lá, efetivamente, ela consegue fazer o enfrentamento contra o governo do estado. Que é o comentário que eu tenho aqui, né? Vocês aí, nós, todos, já viram alguma vez a massa de trabalhadores na rua quando é declarado a greve dos trabalhadores de uma indústria ou de várias indústrias? Greve de peões é sempre mais séria do que greve de professores. É verdade. E aí ela diz, já participei das duas, tanto na fábrica quanto professores e, por isso que ela está fazendo esse comentário. Ninguém leva o professor a sério, é brincadeira. Nem o próprio. Quando o professorado age, ele faz tremer. Agora, o que é que está faltando? Então, o que é que está faltando? Qual seria o agente catalisador, digamos assim, já que eu sou de química, né? E catálise é um aceleramento do processo ou não, né? Seria estudar mais? E que o professor, tanto para o Josimar quanto para você, Geraldo, o que seria necessário para que... Isso que a gente nem falou de Guarulhos, que Guarulhos está fora do território nacional, né? Eu sei que tem um monte de gente aqui de Guarulhos me ouvindo, professor da Prefeitura de Educação Básica, e assim, a lei do piso é nacional, mas Guarulhos está fora do Brasil. Então, não tem esse problema aqui, né? Tá certo. O pessoal que está me escutando aí, não tem nenhuma discussão sobre isso, nenhuma. Eu participo, eu dei aula bastante tempo aqui em Guarulhos para a formação de professores, né? Em Guarulhos. Então, acabo conhecendo muita gente, inclusive o próprio secretário, mas não mergulho disso, e... não tem nenhuma discussão sobre a lei do piso em Guarulhos. E Guarulhos não cumpre. E eu perguntei, tanto para o Moacir, como para a vereadora, que é do PT também, a Eneide, a Eneide, que já foi secretária, e tem uma outra, e tem uma outra, a própria, que é professora de geografia, a Luísa Cordeiro. Perguntei para os três. Te responderam? Não. Então, o que que estaria faltando? Qual seria o agente catalisador para que pudéssemos mexer um pouco com o bril do professor? Porque me parece que eles estão assim, encapados, né? Inertes. Nada atinge o professor. Nem de bom, nem de ruim, né? Parece, né? Está anestesiado, né? E a gente... Eu não sou filiado à POSP, Guedes também já foi, não é, mas nos preocupa a situação do professor. Por isso que eu sou contra o partido político lá dentro. Não acho que tem que ter, não. Lá não tem. Não, não tem um cacete que não tem. As pessoas que são de partido. E eles vão lá e não mandam nada, né? Tá bom. Então, qual seria o agente catalisador para movimentar esse povo? Fazê-los ver de que é necessário essa movimentação? Não, não no sentido político da coisa, derrubar o governo do Estado por exemplo. Não! É um governo eleito pelo povo, é legítimo, tá lá, bom ou ruim, tá lá. Não é isso. Por isso nós somos contra e lá no Planalto, lá no Palácio, fazer movimentação lá. Lá não pode. E a gente tem que respeitar a lei. Exemplo, o professor tem que dar exemplo. Então tá faltando um agente catalisador para movimentar esse povo, para lutar por si mesmo. e por aqueles que vão vir aí. Vou, 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 às vezes, vou voltar nesse debate sobre a questão da, da, do espaço público e a proibição sobre a utilização dele. A questão da, da Paulista, é proibido para os professores. Mas torcida de futebol pode fazer, comemorar seus títulos lá. Você tem, a, tudo isso é passível de ação judicial. a marcha, a marcha, é, contra a homofobia, que é a concentração. É lá, pode, lá no MASP, pode ficar no MASP, no MASP pode. Mas isso toma a avenida toda. Você, não, você pega a, a virada do ano lá, o Réveillon, se fecha, aí lá, de cabo a rabo. Tudo isso, na minha opinião, é passível de você colocar no papel, numa ação judicial, que se for o caso. Mostrando, os outros podem, por que que nós não podemos? Concretamente, a proibição é para trabalhadores não irem lá, denunciar, o mal que estão sofrendo. Pode ser. É para trabalhadores que é a proibição. Para outra coisa, se for metalúrgico, lá pode? Também não. Também não? Para trabalhador. Então, aquele povo que vai lá, da, 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 de volta, isso aqui é tudo vagabundo. Não, vamos fazer outra coisa, eles não vão lá protestar contra o prefeito, contra o governo, ou por melhor, alguma coisa. A sua questão, Omar, ela é uma questão imperativa para nós. Você vai pegar assim, você olha para a Europa, para o norte da África, mesmo aqui, por exemplo, no Chile, nos Estados Unidos, você tem grandes mobilizações hoje. sindicatos lá funcionam. Estão tomando as ruas. Estados Unidos e sindicatos funcionam. Estão tomando as ruas. Tem, ocupe a Wall Street, ou os estudantes, aqui no Chile, enfim. E a pergunta é, qual seria, esse grande elemento, que tem mobilização dos professores hoje? No Brasil, especificamente, eu digo que sim. nós estamos vivendo hoje um momento de refluxo das lutas sociais, porque não são só os professores que estão com dificuldades de mobilizar. São as diversas categorias que estão com dificuldades de mobilizar. Vai do sem terra, do sem teto, da construção civil, que a gente viu várias greves, mas está voltando esse impulso de luta na população brasileira. O professor está anestesiado. Ele não acredita na POS. Esse é o problema. É, mas ele tem que acreditar nele. É nele que ele tem que acreditar. Mas é difícil. A POS só tem que fazer o chamamento. Está chamando. Dia 16. Nós não querem enfrentar realmente o problema. Você sabe por que é difícil? Porque o governo fala o seguinte, olha, você tem esse bônus, pode variar de 2 a 6 mil reais, que eu nunca recebi, não, já recebi sim, desculpa. Se você não fizer greve, não para de nenhum faltar nem nada. E o que a POS me oferece do outro lado? Pode ficar doente. Se eu oferecer 10 mil para eu paralisar, eu paro. Não parece? Não, brincadeira. Claro que é brincadeira. Mas o que nós temos para oferecer ao professor? Além de coisas desastrosas que a gente já viu, já comentamos, de coisas que nunca funcionaram, que grevem ou nunca... Só vi neguinho tomar porrada lá, né? Se a condição concreta... Sei lá, rapaz. Alguma coisa está faltando aí. Salário. Sua condição em sala de aula. que basicamente, por mais que o governo faça propaganda de sala de informática, não sei do que, não sei do que, por mais que ele faça, o professor basicamente ainda é a Lousa... É Lousa e Giz. Lousa e Giz. Porque não vai mudar muito, não. Apesar de toda a tecnologia, né? E enquanto ele não se indignar com essa situação... Oi, eu já vi situação de chegar numa escola, para visitar a escola, enquanto conselheiro, para levar informes da PORETA, os professores trabalhando não tinham água na escola. E não pode. Aí você vai me perguntar... E não pode. Como que eu faço para mobilizar, se concretamente, um professor tem coragem de ficar com 600 alunos dentro de um prédio, sem água, e ele não se indigna com isso, como que eu faço para ele se mobilizar? Boa pergunta. Fui eu que perguntei primeiro, vai. Então, é a situação concreta, é a situação concreta, que eu acho que tem que tirar o professor da sala de aula, que é o salário dele, que é as condições de trabalho, a questão da violência na escola não é concreta. E eles se calam. É, o professor tem que voltar a acreditar em si mesmo, que ele faz parte do processo na mudança. Mas é política do governo, aliás, de qualquer um governo, desacreditar o professor. Fazer com que ele não acredite nele mesmo. E está conseguindo. E está conseguindo. É, até porque, Omar, pensando por essa lógica, o governo, ele primeiro desestruturou a nossa categoria, falando de uma forma bem geral. E hoje o professor, ele é anestesiado. Porque sempre quando há uma mobilização de classe, para o enfrentamento de ideias, vamos pegar nesse ponto, sempre nós temos aí uma contraprova do governo. Assim pode-se dizer. Pegando aí a questão do bônus, no final da semana anterior, nós tivemos aí a divulgação da média, do IDESP estadual. E para essa semana, o vice-secretário de educação, aí na sua conta das redes sociais, ele promete, no dia 15, soltar aí a prévia das unidades. Por que dia 15? Aí, vem a questão do enfrentamento das ideias. Por que dia 15, né? Se o professor... 14, 16, dia de paralisação, né? Se o professor, ele viu que a sua escola atingiu lá a média, opa, eu vou ganhar bônus, eu vou lá, para quê? Agora aquele cidadão. Opa, a escola não bateu, não, vou lá reclamar sim. Exato, exatamente isso. Você dizia de comprar aí, né? É. Você fazia a brincadeira. Aquilo lá, a propina. Está comprando. Está comprando o professor. E dinheiro todos nós precisamos. Comprando o seu silêncio. E dinheiro todos nós precisamos. E outra coisa, numa paralisação, não é um dia, dois de paralisação. De repente, você fica 15 dias sem trabalhar, cara, o camarada precisa de dinheiro para viver. Ele não pode ficar 15 dias parado. Três meses parado. A não ser que o cara ganhe tão pouco que tanto também, tanto faz, né? O nosso, nós estamos num patamar de salário que faz falta. E como? A gente não ganha nem bem, nem mal. Ganha daquele, no ponto em que se faltar, né? Está ruim. Então, é complicado. Nós vivemos, no último período, um processo de sucateamento do serviço, do serviço público. Em geral. Um objetivo concreto, que era privatizar. Denunciava que a empresa pública era cabide de emprego, que era improdutiva, que não sei o que. É a famosa privataria tucana. E depois, entregava para o outro, no outro dia o outro já estava ganhando horrores. Horrores. Não, tem. E entregava por um valor simbólico. Simbólico mesmo. Simbólico. E ainda, muitas vezes, usava o próprio dinheiro do Estado para arrumar. Para poder comprar. Exato. Eu te empresto o dinheiro para você comprar o que é meu. e aí, quer dizer, nós passamos por esse processo e eu estou convencido que o que está se fazendo com a educação, com as escolas públicas, é sucatear, na outra mão você fica vendendo que a escola particular é melhor, tem mais qualidade, tem mais... Ainda na semana... Não é verdade. Não é não. Na semana passada, a gente comentava aqui, nós estávamos lendo o ranking das faculdades, das universidades, e notamos o seguinte, nos Estados Unidos, as particulares, top. Haja visto Harvard. No Brasil, pública. Por quê? Porque aqui no Brasil você mede o desempenho da faculdade por um raio de um provão, que mede o aluno. Que mede o aluno. Que mede o aluno. Mas lá nos Estados Unidos as tops são particulares. Por quê? Porque tem trabalhos acadêmicos. Tem prêmio Nobel. Qual a faculdade no Brasil seja pública ou... Não, que tem prêmio Nobel aqui no Brasil. Não tem, né? Tá certo que lá é um círculo, né? Tal. Mas tudo bem. Por que não? E aí vai uma crítica ao governo federal. Por que não medir, fazer um ranking das faculdades nacionais através de publicações acadêmicas, de trabalhos acadêmicos? ao invés de provar um dos alunos. Então você vê que a política é realmente de deixar a coisa para quem quer ganhar dinheiro. A educação no Brasil é para ganhar dinheiro. Então, é... Tratar a educação como mercadoria está condenando os filhos e filhas de trabalhadores a ter qualidade... Péssima qualidade, né? E aí a gente vê a lei do piso salarial como algo assim que para nós já é um avanço, né? Mas que é um remendo. É um remendo. É uma colcha de remendo, né? Aí, pegar esse exemplo que você estava atrás de universidades, dizia assim, as melhores universidades do país são públicas. Pergunto, Guedes, Omar, viu, qual é as condições de trabalho do professor das universidades públicas do Brasil? Não são boas também, não. Mas em relação às privadas? As privadas não são cobradas de nada. Não, é. Privada... Não são cobradas de nada. Compara... A pública, você trabalha com projetos, você tem projetos, vai trabalhar, vai fazer a sua tese, etc, etc. Público com público. Universidade Pública e Escola Pública. Não, nosso secretário era reitor da Unesp. Da Unesp. Correto. Veja bem, as condições de trabalho dos professores da Universidade Pública é da... Em comparação com da escola básica. Sim, da base, da educação básica, acho que nem tem comparação. Está anos luz. Está anos luz, com certeza. Mas eu quero demonstrar com esse exemplo para dizer o seguinte, que investir em condições de trabalho do professor faz diferença no resultado do seu trabalho. Sem dúvida. Entendeu? Quer dizer, o que se está fazendo com os professores hoje no estado de São Paulo, acho que nem é tanto para acabar com a profissão, mas é para prejudicar o aluno mesmo. Nós comentávamos... Não é prejudicar, eu não diria prejudicar, não é essa aí, acho que a palavra não é essa, prejudicar. é mantê-lo abaixo da linha limite de ter qualquer consciência. De ter consciência de alguma coisa. Porque aí senão ele vai ter... Senão ele vai ter voz ativa. É. E não queremos que ele tenha voz ativa. Então assim está bom. Deixa assim, que assim eles não conseguem nada. Agora tem uma pergunta aqui, aproveitando aqui, que já me cobraram duas vezes. A gente já tem que ir caminhando em acabar, né? Porque nós já estamos cinco minutos aí estourados. Tenho aqui uma pergunta de uma professora que não quis passar o nome, lógico, né? Está com o anônimo. Ela está grávida e devo ir à manifestação. A POSP vai se responsabilizar? Não, acho que ela está com medo por quê? Porque é na frente do Palácio dos Bandeirantes onde o pau vai comer. Na leitura dela, só fazendo uma intervenção até então, a mobilização em si ela não é no Palácio. Ela é de frente ao estádio do Morumbi como aconteceu a última. Então o que acontece? Se houver uma passeata a caminho do Palácio dos Bandeirantes, aí a coisa muda de figura. Se rotula a questão do Palácio dos Bandeirantes até porque para a questão do chamamento da classe. mas a localização da manifestação é de frente ao estádio do Morumbi. Bom, aí se vocês me permitem responder também aqui para a professora. Professora, você tem seu livre arbítrio. Você decide o que você quer fazer ou não quer fazer. A POSP enquanto entidade não pode se responsabilizar por o fato de você estar grávida e estar lá na movimentação. eu acho que neste caso desculpa é suprapartidário também. Seu filho ou sua filha você está gestante você tem que pensar nesse aspecto. Né? Agora quanto ao Josimar que a movimentação vai ser no Morumbi tenho quase certeza que ela vai desencabar vai lá vai vai tender para ir para o Parcona Lespe que pode ter certeza que vai morrer na Paulista. Isso é batalha. eu diria assim eu acho que ela não deve ir não. Eu diria para a professora o seguinte o que depender da POSP e dos professores ela pode ir tranquilamente com toda a segurança. Agora o que depender da Polícia Militar já não dá para pensar mais nada. Eu não posso responder. Outra coisa que eu acho também que nos professores e aí entra a culpa dos partidos são aqueles caras que vão lá para insuflar para fazer a confusão e cair fora. Então última manifestação eu tenho uma bronca desses caras meu. Polícia Militar tem eles só eles infiltram eles infiltram também lógico eles infiltram e tem tanto de partido quanto de de dos professores e do sindicato posso garantir que ela pode ir tranquila. Se depender dos professores acho que ninguém vai querer que ela se machuque. ninguém está indo para apanhar que bater não é ninguém está indo para apanhar não vamos lá para bater em ninguém vamos lá para apanhar tem uma questão ainda que a gente acabou não tocando no assunto e tem a ver diretamente é uma questão que nós acabamos não tocando no piso salarial falando de tudo tudo um pouco a questão do piso salarial e a questão da aplicação investimento na imitação ah sim dos 10% você fala nossa opinião enquanto programa tanto faz 5, 10, 15, 20, 30 50% não é esse o problema o problema é para onde vai esse dinheiro quando ele sai lá de cima até chegar lá embaixo dinheiro tem dinheiro tem são 4 bilhões e meio de reais só para comprar livro didático o que acontece quando o livro didático chega na escola fica lá caderninho do aluno desvio de verba pública caderninho do aluno faça as contas 50 centavos 43 centavos por caderninho e diga qual país que tem uma educação de qualidade e que investe menos de 10% não tem 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 onde é você fez o levantamento onde é meu Deus não vem a cabeça agora mas tem investe menos do que nós e tem qualidade superior do que a nossa não é aqui é na Ásia é na Ásia a Coreia a Coreia do Sul chegou a investir 16% mais de 16% em educação tudo bem eu não estou dizendo que é mal vindo o dinheiro se viesse 10% não é a aplicação disso e o dinheiro emergencialmente o dinheiro não chega na escola brasileira emergencialmente deveria se aplicar mais de 10% deveria se aplicar mais de 10% mas o dinheiro não chega mas agora não teria que tomar o neguinho gasta em cada coisa faz em cada reforma em escola e vai tanto dinheiro e não tem nada na escola meu tem uma diferença do que eu defendo nessa consigna o pessoal tem dito 10% para a educação tem que acrescentar a palavra pública não tudo bem claro porque senão o risco eles alteraram também o texto da lei dizendo que era 10% para os serviços de educação tudo na educação não vai dar mais que 6% teria que colocar educação pública porque senão é só você ligar um tudo sim para as escolas particulares de escolas particulares você acha que eles não vão gostar nem um pouco quando a gente está falando 10% da educação pública os donos de escola privada estão comemorando a gente falou do caderninho do aluno está aqui essa semana encontraram um monte jogado na beira da estrada em São José dos Campos o cara que recolheu os caderninhos ganhou 300 reais vendendo por quilo ele ganhou 300 reais pelo multante então você imagina quanto que é o quilo do papel 18,19 centavos um quilo o cara ganhou 300 pau um quilo pra caramba aqui ó nosso colega aqui está falando foi fotografado tem é brincadeira não então a gente dinheiro jogado fora você pega merenda escolar dinheiro que não vai para o salário do professor nunca você pega merenda escolar que é uma mina de dinheiro quantas vezes a gente já denunciou aqui o cara me paga 2, 3 reais não pede alface você sabe disso a FERCAN ganha horrores de dinheiro com com isso com fornecimento de alimento aqui no estado de São Paulo fornecimento de material escolar de material para a escola é da FERCAN não da Guimba e da Calunga você pode buscar isso aí como um consumidor qualquer você vai ver que é mais barato para o governo é mais caro porra ninguém está vendo isso você compra e aí vai pedir mais dinheiro para esses caras não é para o professor é para esses caras não, mas aí está o poder de fiscalização nosso tem que ser aumentado também quer dizer o problema nosso por exemplo o conselho de escola que deveria ser um órgão vital na unidade é uma coisa que funciona daquele jeito desde a eleição dos membros que já é acertado antes desde a eleição dos membros do conselho e até o seu próprio funcionamento concretamente porque todo mundo faz de conta e aí permite essas coisas a PM é uma coisa que tem que acabar a escola quando chega esse tipo de dinheiro para prestação de conta você sabe é proibido comprar de outro lugar é proibido só daqueles se o cara se o seu Zé ali da Quitanda estiver vendendo alface 50 centavos e a FERCAN me oferecer alface a 3 reais eu sou obrigado a comprar de um dos dois por quê? foram os dois que ganharam a licitação a Júpiter licitação essa que só eles participam pergunta quem é o dono da Júpiter da FERCAN vai ver se não tem ligação é a mesma coisa a computadora só positivo ganha a máfia da positivo é dinheiro pra esses caras é o mal que o país não é só na educação é na saúde nas obras ninguém nunca vai entender como que você comprando no varejo consegue mais barato do que o cara que compra no atacado você vai comprar um saco de cimento e você compra por um preço a prefeitura compra cimento e paga dobro e paga pra esse cara não dá pra entender o pé de alface não, entender dá lógico que dá pra entender é roubo sabemos do que se trata então agora é complicado isso aí o combate é isso tá nessa pauta mas é que tá você vê que uma coisa gera outra o combate isso resulta de ter-se consciência não se tem consciência porque a educação não funciona é um círculo vicioso é a cobra comendo o próprio rabinho aí chega o professor em sala de aula com essa porcaria do caderninho do aluno fazendo exercício e esquecendo de discutir o resto que realmente deveria ser discutido porque o professor também não está politizado deveria ser não é pra ser político partidário não, é pra ser politizado é vida e sociedade é sociedade é diferente bom, meus amigos eu acho que a gente estourou um pouquinho mas se deixar vai até as duas da manhã e a gente aproveita aqui o momento pra deixar aqui mais um convite a vocês se quiserem vir conversar pra gente aqui seja à vontade trazer resultados pra nós como foi deixou de ser que conseguimos que não conseguimos é mais um meio pra que vocês enquanto APOS possam divulgar o serviço de vocês então está aqui já deixo o convite feito se quiserem voltar claro, né? não é obrigado e desculpe a nossa eloquência mas nós somos assim até quando notícia só os dois a gente fica brigando xingamos todo mundo também é normal mas o espaço está aberto sempre é um canal democrático os nossos ouvintes tem liberdade de dizer o que quiser quem quiser vir aqui falar também meter o pau também pode vir a gente tem liberdade de falar o que a gente quiser nossos convidados também total e igual o bom de nós não termos um patrocínio é que a gente não está vendido exatamente a gente não depende de ninguém e o Felipe lá em São José dos Campos pela cultura online dá toda essa liberdade pra gente e qualquer problema é ele que responde então eu vou passar é ele que vai em cana não somos nós vou passar pro Josimar depois o Deraldo se vocês puderem fazer as vossas considerações finais e de antemão vou agradecer muito a paciência e a disponibilidade de vocês virem até aqui pra bater um papo com a gente bom gostaria de agradecer o convite feito pelo Ivan e pelo Omar no decorrer da semana e convidar os colegas professores independente das castas que eles estão alocados que se mobilizem nessa semana porque não é uma causa que está se pensando em ganhar é uma lei que tem que ser cumprida é algo que já existe é concreto então vamos começar a mobilização professores que ainda tem algum tipo de negatividade ou bloqueio quanto a isso e cabe a consciência política de cada um e outra né Josimar não é pela APOSP é por si mesmo isso mesmo ajuda o restante né então pra finalizar minha fala gostaria de deixar aqui que é preciso uma participação pela mudança mas também é preciso uma mudança na participação certo então desde já agradeço aí o convite novamente um bom início de semana e uma boa luta aí nas escolas de todo o estado de São Paulo federal então agradecer também aí o convite e me coloco já aceito já tá aceito um novo convite gostou da ideia da conversa gostou da conversa gostei muito do bate-papo aqui e só pra garantir que virei no próximo convite já vim hoje tá certo tá certo aí agradeço também a paciência aí dos ouvintes que nos acompanharam aí no domingão aí não é do Faustão né no final do dia aí da início da noite se prenderam tempo e energia aí pra não aguentar a gente falando não aguentar aqui é pra adquirir um pouco também de de informações é reforça aí o convite também do Josimar que é importante os professores participarem né manifestando sua indignação pelo não cumprimento da lei o que se tá fazendo com a educação no estado de São Paulo e o que se tá se fazendo com a carreira de professor quer dizer uma das carreiras mais importantes em qualquer país em qualquer país pra ter uma sociedade é digna do ponto de vista de humanidade é nossa nossa intervenção enquanto professor é o que faz diferença estão destruindo a profissão sim somos nós atualmente essa geração né pra próxima geração a profissão tá sendo atacada verdade nossas indicações são justas e se nós não empunharmos a bandeira da defesa da escola pública não terão outros pra fazer isso vai ser difícil então essa é a nossa tarefa então fica aí meu boa noite um abraço a todos eu aguardo nós agradecemos a visita de vocês né uma próxima oportunidade vocês poderão voltar é só comunicar a gente gostaríamos de falar tal coisa a gente já marca não tem problema né Ivan sem dúvida então um abraço a todos Ivan suas considerações também um abraço perdemão é isso aí estamos indo a semana vai ser longa é essa é uma semana bem pelo que nós vimos aqui é que a gente acabou não noticiando exato tem um monte de coisa né pra falar mas assim Acre tá parado Acre Acre falando Acre tá vocês que ficam com esse pensamento regionalista aqui só em São Paulo Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás Brasília e aí chega aqui em São Paulo fica nesse parássimo é Brasília inclusive são os melhores cenários são os melhores salários a gente já fez essa comparação da União né e aí chega aqui em São Paulo fica esse marasmo então a gente tem que a gente tem que levantar a bunda da cadeira assim né porque os prefeitos governadores já o fizeram então se a gente não fizer não adianta reclamar que ganha mal não adianta reclamar que a escola não tem e aí meu amigo o azar é exclusivamente seu quer dizer meu porque eu também tô nessa profissão verdade mas não dá pra ficar reclamando dentro das salas dos professores como já foi dito aqui não vai resolver nada é isso aí gente estouramos aí 20 minutos do nosso tempo vem aí Felipe de Souza com noites de domingo certo Felipe então tá certo um abraço pra todos muito obrigado pela atenção a gente volta domingo que vem até lá e agora José a festa acabou